Oi gente bonita, tudo bem com vocês? Galera, seja muito ainda mais um vlog Eu tô aqui pra falar pra vocês como criar um canal de vlog Não só canal de vlog, também algumas dicas de como criar um canal de gameplay Eu vou deixar o link aqui na descrição de uma dica de equipamentos, beleza? Que vocês podem estar usando aí pra você criar o seu canal de gameplays, beleza? A primeira dica que eu vou dar pra vocês, quando você criar lá o seu canal no Youtube Você tem que primeiramente pensar em um banner divertido e uma foto divertida O seu banner vai fazer com que as pessoas entrem no seu canal, olhem pra ele e falem Nossa, que canal bonito! Tem que ser aquela coisa colorida, tem que ser aquela coisa, sei lá, uma foto sua com sorriso Obviamente não só uma foto, né? Porque senão você vai ficar, tipo, vai ficar um bagulho bem escroto, cara Então, mano, se você não for fazer banner, pede pra alguém fazer com você um banner colorido, um banner legal Porque a pessoa já entra no seu canal e já vê que o bagulho tem qualidade Foto de perfil, cara, só tira uma foto feliz, só tira uma cara com sorriso, assim, tá ligado? Não precisa ser aquela cara... Hum, não faz isso! Tira uma cara feliz, faz um bagulho legal Porque aí a pessoa já vai achar que você é simpático, tá ligado? Mesmo que você não seja A segunda dica, também nessa parte estrutural do canal, é que você faça thumbnails Pra quem não sabe, thumbnails é tipo uma miniatura Sabe quando você vai no canal do cara e aparece um videozinho lá? Antes que você clica em ver? É aquela imagenzinha que você tem que fazer Também, se você não sabe fazer, procure saber Porque isso não é muito fácil que alguém faça pra você Agora vamos pra dica de como falar, como fazer realmente um vlog Vocês podem perceber que todos os vlogs que eu faço, eu dou várias cortadas Por exemplo, a cada frase que eu falo, eu dou uma cortada Agora eu não vou cortar E vocês perceberam muito bem que o vídeo ficou sem animação Então sempre tente trazer uma animação pro seu vídeo Pro vídeo ficar mais dinâmico e a pessoa falar assim Nossa, que vídeo da hora Desde que não seja, velho Desde que seja um vídeo que não te interessa Você já vai ver que o vídeo é legal Então corta o seu vídeo Todas vezes que você respirar, por exemplo, você fazer assim, ó E depois falar Corta esse que você fala, beleza? Porque a pessoa vai se interessar mais pelo seu vídeo E é bom que você tenha movimento Obviamente não o movimento da câmera Porque senão vai ficar um bagulho meio assim Então, galera, eu tô aqui, ó, no meu quarto Suave É, aqui eu tenho um espelho A minha cama, ó Minha cama tá ali Esse daqui é o meu buné, ó Não faz isso Deixa a câmera parada, bonitinho, no lugar que você tá Só muda a sua posição E fala outra frase Isso vai te ajudar a trazer mais movimento pro seu vídeo E é outro jeito de deixar a pessoa mais interessada por você Antes de você fazer um vídeo Tenta fazer um roteiro Não escrevendo exatamente o que você vai falar Mas tendo uma ideia do que você, que assunto você vai falar E tenta colocar nesse meio piadas Como assim piadas? Cara, não piada, tipo O que aconteceu com o pintinho que não tinha cu? Foi empeidar e explodiu Não, não é isso Você tem que fazer uma piada com um assunto E que a pessoa ria de ouvir você falando aquilo E é muito importante que você sempre mantenha o sorriso no rosto Porque a pessoa vai assistir o seu vídeo e vai ficar feliz Se você falar com um jeito desanimado, tipo E aí galera, meu nome é Bibi E, tipo, meus pais tão dormindo Então eu vou falar bem baixinho mesmo Então... Então, o assunto de hoje é, tipo Como você fazer um vídeo, né Primeiramente você tem que posicionar a sua câmera Não, não faz isso Por favor Cara, a pior coisa que tem no YouTube brasileiro E na gringa ainda tem É a pessoa falar totalmente desanimado pro vídeo Cara, assistir um vídeo desse dá vontade de dormir E nem você editando vê o vídeo até o final Então, por favor, você quer que a pessoa goste do seu vídeo E traga alegria pra pessoa Fala alegre Fala com sorriso no rosto Que a pessoa vai se sentir feliz Como você pode gravar o seu vídeo? Com que câmera? Você não precisa ter um microfone profissional Eu não tenho um microfone profissional O microfone que eu uso é da câmera Ele não é ruim Mas ele também não é bom Mas vocês conseguem me entender Sem que fique aquele chiado Que irrita você E faz você até muitas vezes sair do vídeo Outra coisa mega importante Que muita gente erra É que faz um vídeo em um lugar totalmente escuro Não dá pra ver nem se o cara sorriu ou ficou triste Só dá pra ver aquele borrão redondo Então, cara Você não tem uma lâmpada? Beleza Faz a frente da janela Que nem eu E é muito importante Não faz um vídeo virado assim pra janela Vira a câmera Pra cá Porque a iluminação vai ficar extremamente melhor Se você não tem uma câmera Grava com o seu celular Mas, obviamente Que o seu canal inteiro Não vai poder ser com a câmera de um celular Depois que você melhorar na edição No jeito de falar Compre uma câmera melhor Seus inscritos com certeza vão agradecer muito Sem falar que atrai muito o público O público fica vidrado Quando a câmera é boa Porque parece que ele tá falando diretamente com você E não é um vídeo Então é basicamente isso, galera Espero que isso tenha ajudado vocês em alguma forma Porque eu sei como é difícil você criar o canal E não saber que rumo tomar Então tá aí minhas dicas Você quer nome de marca? Nome de qualquer coisa pra você criar? Pra você ter o seu equipamento? Novamente Eu vou deixar o link de um vídeo muito específico na descrição Que vai ajudar vocês muito com isso E eu falei no outro vídeo Mas os programas que eu gravo e edito Gravo eu gravo com a câmera Não é nenhum programa E edito Eu edito com Sony Vegas Pro 11 E gameplays eu gravo com action Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou deixa o seu like Se inscreva no canal que é muito importante Um beijão pra vocês e... Falou!